Está na tribuna, um minuto em vossa excelência a palavra. Excelentíssimo Presidente, nobres deputados, povo brasileiro, estamos aqui hoje, primeiramente, para agradecer a todos os que votaram em nós, confiando em nós, crendo que nós somos não só a renovação, mas a esperança. Quero consagrar o mandato, o nosso mandato, a Cristo, Rei do Universo, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que é terra de Santa Cruz. Quero reafirmar aqui o meu compromisso moral em defesa da vida desde a concepção, em defesa da família, dos valores cristãos, em combate ao aborto, à ideologia de gênero, à corrupção e à criminalidade. Conclamo à juventude brasileira a não perder a esperança na nossa nação. Quero servir a minha pátria com todo amor, ética, idoneidade moral e vigor, a que tanto inspira a minha fé católica. Desejo a todos o excelente e abençoado mandato e que Deus abençoe nossas ações aqui nesta Casa Legislativa. Viva Cristo Rei! Para breves comunicações, deputada Mara Rocha. Depois da deputada Cristianeta do Rio de Janeiro, nós vamos...